E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um sorteio que eu vou fazer aqui pelo YouTube Na verdade, pelo Facebook, pelo Instagram e vou fazer um no YouTube também Mas, pra você saber como que funciona, já dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal Vai passar a nossa vinheta e eu já volto pra contar Pois bem pessoal, já tem um sorteio rolando lá no nosso Instagram que é o arroba Vida de Advogado Esse sorteio é pra um livro que eu comprei e eu já tinha e eu decidi sortear eles aqui com vocês Até porque eu gostei muito deles e serve pros advogados que tem fama de serem reclamões Então, esse livro se chama Um Dia Sem Reclamar Vou pôr aqui a foto que tá lá no Instagram e aí você tem que ir lá no nosso Instagram Seguir as regrinhas pra participar desse sorteio O outro sorteio que eu vou fazer é no Facebook Vou colocar uma foto lá, sorteando isso que eu vou colocar aqui na tela Que é essa almofada que a gente coloca no pescoço pra quando vai viajar E uma caneca Vou fazer, se for homem que ganhar, vai ganhar a caneca feminina e a almofadinha também feminina Com o logo do Vida de Advogado Se for homem, vai ganhar a caneca do Vida de Advogado com a almofadinha do Vida de Advogado Com o logo da gravata vermelha E pode colocar o nome, pode personalizar, enfim Esse sorteio eu vou fazer dois Então, vai ser um sorteio através do Facebook E outro sorteio através do Instagram Tá? E aí, depois, eu vou fazer uma live E vou também lançar um outro sorteio aqui pro pessoal do YouTube Mas o pessoal que tá aqui no YouTube também tá lá no Facebook Também tá lá no Instagram Então, bora participar de tudo Seguir as regras E esse sorteio que eu vou fazer agora, esses dois É com o patrocínio dos nossos parceiros do Ateliê da Camícia Eles é que fazem as canecas, os azulejos, as almofadas Eles que fazem os produtos oficiais aqui da página Então, segue as regrinhas que são muito simples e participa Olha só os prêmios, hein? Vale a pena Espero vocês e conto com vocês lá no Facebook e no Instagram também Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau